A publicação 500 perguntas, 500 respostas, Maracujá, faz parte da coleção desenvolvida pela Embrapa com o objetivo de tirar as principais dúvidas de quem produz ou se interessa pelo assunto. Elaborado de forma objetiva, com clareza e concisão, o livro aborda os principais avanços nos sistemas de produção alternativos ao uso da polpa, sementes, cascas, folhas, ramos e flores do Maracujá e ainda o aproveitamento diversificado das espécies, como planta ornamental ou medicinal. A publicação 500 perguntas, 500 respostas, Maracujá, pode ser adquirida no site da Livraria Embrapa, no endereço que você já conhece, embrapa.br barra livraria.